E um outro assunto, em quase um ano de operação, o PIX já passou de 100 milhões de usuários cadastrados. Mas a questão da segurança ainda coloca a credibilidade do sistema em cheque. Repórter Michael Mendes. O sistema de pagamento instantâneo, o PIX, veio para ficar. No dia 16 de novembro, o sistema de pagamento online do Banco Central completa um ano de existência. O número de usuários do PIX cresceu 639%. Passou de 13,7 milhões para 101,3 milhões de usuários em todo o país. Isso até o mês de setembro. Os bancos não gostaram muito do lançamento do PIX, já que perderam muito dinheiro com a chamada cesta de serviços. Cobravam de cada cliente valores variados para fazer um DOC ou um TED. Milhares de brasileiros chegavam até sacar o dinheiro para fazer um depósito justamente para não pagar a tal tarifa bancária, que varia até hoje entre 10 e 20 reais. O PIX é hoje um adversário implacável contra o dinheiro vivo e também os cartões de crédito e de débito. É um sistema que funciona 7 dias da semana, 24 horas por dia e ainda não tem taxa para a pessoa física. Você pode estabelecer até o limite da transação. Diante de tantas vantagens, calma, tem uma desvantagem que deixa o brasileiro um pouco receoso. A segurança do sistema. E é por isso que seu Marco Antônio Souza, motorista de caminhão, ainda tem essa desconfiança sobre o sistema PIX. Ele sabe que é uma grande oportunidade de não colocar o dinheiro vivo na mão, mas sabe também que é preciso tomar medidas de segurança para evitar o pior. Apesar que bandido hoje eles não estão preocupados com isso, né? Se você não tiver o aplicativo, é capaz deles fazerem um mal para quem não tem, entendeu? Isso é muito complicado mesmo. É falta de segurança pública mesmo. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, de janeiro a julho de 2021, os roubos com PIX aumentaram 39% no país. E que está em contato direto com o Banco Central para criar mecanismos de rastreabilidade, que mostra para onde o dinheiro está indo. O que facilita também a investigação da polícia. No final do mês, o Banco Central vai lançar dois novos produtos dentro do sistema PIX. O PIX Saque e o PIX Troco. Os dois produtos serão lançados no dia 29 de novembro e terão limitação de valor. Que vai variar de R$ 500 durante o dia e R$ 100 entre 8 horas da noite e 6 horas da manhã.